Ela tá soltinha, bruta na quebrada Fala na rava, essa mina é sensação Vem com as amiguinha, que caem não para Vem na sapada, deixa eu louco de tesão Ela tá soltinha, bruta na quebrada Fala na rava, essa mina é sensação Vem com as amiguinha, que caem não para Vem na sapada, deixa eu louco de tesão Para o Vasco Júnior, para a NJR e som É som de parede Para o Vasco Júnior, para o Vasco Júnior, para o Vasco Júnior Ela tá soltinha, bruta na quebrada Fala na rava, essa mina é sensação Vem com as amiguinha, que caem não para Vem na sapada, deixa eu louco de tesão Ela tá soltinha, bruta na quebrada Fala na rava, essa mina é sensação Vem com as amiguinha, que caem não para Vem na sapada, deixa eu louco de tesão Marulão Caetano, vai galefoseiro Piseiro Cariri, para Lucas da mídia Vai piseiro no Insta Bota a pressão Junto da pisadinha Piseiro Maqueiro Oficial Piseiro Cariri, para o Vasco Júnior Piseiro Cariri, para o Vasco Júnior